Pai, criança soltada. De onde, filho? Agora, me ajuda. O que é que eu faço, filho? Tá sem dinheiro? Tá mandado. Oi. Alô? Oi, filho. Alô? Oi, filha. Minha filha não, filha é um caralho, é o Rogerinho. Oi, Rogerinho. E aí, quer negociar? Negociar? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo é o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, tá sobre o meu poder na minha quadrilha. Certo. E aí, eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me libertar. Pode ser, só que eu tô aqui no Serra Azul. Mas, como é que... Eu tô aqui no Serra Azul no Rai 7, você vê? Não, eu tô mais abaixo um pouco, mas você vai saber onde eu quero. No momento certo, você vai saber. Certo. Então, o que 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 eu faço? Eu quero saber se você tem a quantidade de 50 mil reais pra vir trazer pra vir buscar ela numa boa. Mas eu tô na cadeia, irmão. Como é que faz? Ih, você tá na cadeia, grande? Caô, mentira. Eu tô aqui no Serra Azul no Rai 7. Rai 7, eu tô português de janeiro, cara. Complexo de Bangu. Pô, foda, hein? Caralho, grande. Caiu semão também, uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Caiu quanto tempo? O meu é receptação. Não, mas o meu foi três homicídios também, 74. Nossa, tá fudido. Tô tirando 11, não tô te falando. Nossa, tá fudido. Pô, cara, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal caindo teu telefone, que é um cara inteligente. Deu pra ver que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom, fez esse tempo. Mas aí, tem um número novo da tribo aí de baixo, não é? Números novos que saiu? 697, 698, 999? Pô, então não tem nada aqui, não. Acabei de pegar o... Porque muitos chip novos saíram, esse número novo é bom, porque a gente cai em linha de todas as pessoas. Tô caindo na mesma linha sempre, cara. É, eu tô com o Radinho faz pouco tempo, Guido. Agora eu consegui fazer ele entrar. Porra, valeu, cara. Vela por ele aí, valeu, campeão. Vela por ele aí, que isso aí é a única coisa que eu tenho pra falar aí fora. Um abraço.